Que história é essa que a história da humanidade pode parar debaixo d'água? Um patrimônio mundial, ou patrimônio da humanidade, é um monumento, local ou região de enorme e excepcional riqueza histórica, cultural ou natural para as sociedades humanas. Atualmente, existem 1.121 patrimônios da humanidade reconhecidos pela Unesco, sendo 869 patrimônios culturais, 213 patrimônios naturais e 39 patrimônios mistos, que têm importância natural e cultural ao mesmo tempo. Como patrimônios culturais super famosos, podemos citar as Pirâmides de Gizé no Egito, a Grande Muralha da China, o Centro Histórico de Roma na Itália e o Taj Mahal na Índia. O Brasil tem 14 patrimônios culturais, dentre eles o Rio de Janeiro e os Centros Históricos de Ouro Preto e Olinda. Já dentre os patrimônios naturais mais conhecidos mundialmente, podemos citar a Grande Barreira de Corais na Austrália, as Ilhas Galápagos no Equador e os Parques Nacionais do Grand Canyon e de Yellowstone, nos Estados Unidos. No Brasil, temos sete patrimônios naturais, dentre eles as Cataratas do Iguaçu, o Pantanal, Fernando de Noronha, a Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas. Você já deve ter ouvido falar em todos ou quase todos esses lugares. O que talvez você não saiba é que a ideia de criar uma lista de patrimônios começou com uma inundação. Ironicamente, as inundações são uma das principais ameaças capazes de destruir alguns desses patrimônios. Em 11 de janeiro de 1961, começou no Egito uma das megaconstruções mais importantes do século XX, a Represa do Assuã, localizada no Rio Nilo. A represa prometia levar o progresso ao Egito. Em geral, a promessa foi cumprida. Ao mesmo tempo em que a barragem aumenta os recursos hídricos do país, especialmente em épocas de seca, ela também controla inundações em outras regiões que antes destruíam áreas urbanas e agrícolas. A barragem também permite a produção de mais de 10 bilhões de kilowatts de energia por ano, o que foi essencial para o desenvolvimento industrial egípcio, uma energia limpa e amiga do meio ambiente. Bom, pelo menos é o que dizem os defensores de hidrelétricas. Dizer que uma hidrelétrica é uma fonte de energia amiga do meio ambiente é algo altamente questionável. É claro que, a longo prazo, uma hidrelétrica é muito menos prejudicial que uma usina termoelétrica que queima carvão, por exemplo. Mas a inundação de barragens provoca danos socioambientais irreversíveis, em especial às famílias que vivem nas regiões inundadas. A construção da barragem do Açoã obrigou mais de 90 mil pessoas a deixarem suas casas. Apesar de ser algo bem cruel, retirar as pessoas à força do lugar onde elas moram não é algo tão difícil e, infelizmente, nem mesmo incomum. Em algumas cidades no Brasil, isso acontece com alguma frequência. Mas a região inundada pela represa de Açoã tinha algo um pouco mais difícil de ser realocado. O Templo de Abu Simbel, construído durante o reinado do farol Ramsés II, há mais de 3 mil anos. Uma onda de protesto se espalhou pelo mundo. Em fevereiro de 1960, o diretor da Unesco se encontrou pessoalmente com o presidente do Egito para traçar um plano de salvação do templo. O plano era tão simples quanto desmontar um dos mais importantes monumentos da história da humanidade e montar ele de novo. Na verdade, o plano foi exatamente esse. Desmontar o Templo de Abu Simbel e reconstruir ele em um lugar mais alto, para evitar que ele ficasse debaixo d'água. Claro que isso custaria algum dinheiro. A Unesco criou uma campanha de arrecadação que contou com a doação de 47 países e vários bilionários. Essa vaquinha da Unesco foi bem gorda. 80 milhões de dólares foram arrecadados para salvar o Templo de Abu Simbel. Com todo o cuidado, escavando e removendo pedra por pedra, o templo foi deslocado para uma montanha artificial, que fica a 61 metros acima da posição original do templo. O Templo de Abu Simbel, que quase foi parar debaixo d'água em nome do progresso de um país, fez com que a Unesco percebesse que existem lugares importantes demais para ficarem sob a responsabilidade de um Estado. Ainda mais quando alguns membros desse Estado parecem não se importar nem um pouco se alguns desses patrimônios forem destruídos ou virarem cinzas. Esses lugares não deveriam ser vistos como patrimônios de um país, mas como patrimônios de toda a humanidade. Daí surgiu a ideia de criar uma lista de patrimônios da humanidade. A primeira lista foi feita em 1978 e contou com 12 patrimônios. O primeiro nome da lista foi Galápagos. A Unesco imaginou que, fazendo isso, os patrimônios ficariam mais protegidos de ameaças locais e regionais, como a construção de uma barragem. O que eles não imaginaram é que uma ameaça global poderia colocar em risco a integridade desses patrimônios. Desde a Revolução Industrial, nosso planeta já ficou, em média, um grau mais quente. Parece pouco, mas já é mais que o suficiente para bagunçar toda a maquinária climática do nosso planeta. Essas mudanças climáticas constituem a principal ameaça aos patrimônios naturais da humanidade. É o que concluiu um relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza, publicado em dezembro de 2020. Dos 252 patrimônios naturais da humanidade, 83 estão muito ameaçados pelas alterações climáticas. Por exemplo, o Pantanal brasileiro está gravemente ameaçado pelos incêndios, que tendem a se tornar mais comuns e mais intensos com as secas esperadas para os próximos anos. Já a grande barreira de corais na Austrália está ameaçada pelo aumento de gás carbônico e acidez dos oceanos, que pode levar à morte dos corais por meio de um fenômeno conhecido como branqueamento dos corais. Um outro artigo científico, publicado em abril de 2019, avaliou os impactos do aquecimento global sobre as geleiras, que formam alguns patrimônios naturais. Dos 252 patrimônios naturais, 46 possuem geleiras. Em 21 desses patrimônios, as geleiras podem derreter e desaparecer completamente até o final desse século. O Parque Nacional Los Glaciares, dos nossos hermanos argentinos, pode perder 60% das geleiras. O derretimento de geleiras, além de impactar diretamente os patrimônios mais gelados, também acabam impactando indiretamente outros patrimônios. Quase todos os eventos desencadeados pelo aquecimento do planeta são do tipo quanto pior fica, pior fica. O derretimento das calotas polares é o melhor exemplo disso. Por causa da cor branca, o gelo das calotas polares tem um alto poder de reflexão da radiação solar, uma propriedade que é chamada de albedo. Cerca de 90% da radiação solar é refletida pelas calotas polares. Já o oceano exposto pelo derretimento das calotas polares tem um albedo muito menor. Apenas 20% da radiação é refletida pelo azul oceânico, enquanto os outros 80% são absorvidos. Essa radiação absorvida contribui ainda mais para o aquecimento do nosso planeta, principalmente dos oceanos. Em 2011, os cientistas usaram satélites da NASA para medir o albedo da região ártica e comparar com os dados dos anos de 1970. Em 2011, havia 40% menos gelo no verão quando comparado à quantidade de gelo dos verões dos anos de 1970. Como consequência, a radiação refletida caiu de 52% para 48%. Lembra que, quanto pior fica, pior fica? Com menos gelo nas calotas polares, a Terra absorve mais radiação e fica mais quente. Quanto mais quente, maior o derretimento das calotas polares. Quanto menos gelo, mais quente. Quanto mais quente, menos gelo. O aquecimento dos oceanos e, principalmente, o derretimento das calotas polares resulta em um inevitável aumento do nível do mar. Se todo o gelo do Polo Sul derretesse, o nível do mar aumentaria em 58 metros, o suficiente para inundar toda a cidade do Rio de Janeiro. Embora o derretimento de todo o Polo Sul seja algo improvável, estudos mais recentes vêm mostrando que a gente subestimou a velocidade de derretimento das calotas polares. O aumento do nível do mar observado nos últimos anos está de acordo com o que era projetado pelos cientistas mais pessimistas. Nos últimos 30 anos, só o gelo perdido pelo Polo Sul e pela Groenlândia foram responsáveis por um aumento de quase 18 milímetros no nível do mar. Um aumento médio de 1 metro até 2.100 pode ser considerado uma previsão até otimista. Alguns cientistas mais pessimistas acreditam que é possível que o aumento ultrapasse os 2 metros. Parece pouco, mas seria mais do que suficiente para deixar muita coisa debaixo d'água, inclusive alguns patrimônios da humanidade. O Mediterrâneo foi o berço de várias civilizações antigas e, por esse motivo, concentra um alto número de patrimônios culturais da humanidade. Um artigo científico publicado em 2018 mostrou que 37 patrimônios culturais do Mediterrâneo têm um alto risco de ser inundados até o final desse século, incluindo grandes atrações turísticas italianas, como a Torre de Pisa, quase toda a cidade de Veneza, o Centro Histórico de Nápoles e de Pompeia. A gente tem uma valiosa dica para dar para você que pretende visitar esses locais no futuro. Os carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis e os pedestres são como os banhistas. Nossos patrimônios culturais e naturais são fontes insubstituíveis de vida e inspiração. A Unesco define os patrimônios culturais e naturais como legados deixados pela humanidade. é o que vivemos no passado, o que admiramos no presente e o que devemos deixar para as gerações do futuro. A guerra contra as mudanças climáticas também é uma guerra para manter o legado da humanidade. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan. Mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de Biologia, que você acabou de ver. E o Everton também está lá no Twitter, com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiotredBR, que está aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colá-lo no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento, para homenagear quem ama e, às vezes, para fazer umas perguntas importantes. Hoje, a gente vê aí a Raquel, acompanhada do Abel, para quem ela manda a mensagem que segue. Abel, tempos atrás, você me surpreendeu com uma mensagem lindíssima e emocionante no final de um episódio do meu programa favorito, o Meteoro Brasil. Valeu, gente! Hoje, retribuo o regalo para te dizer que não há um único dia em nosso convívio em que eu não descubra algo maravilhoso com você. A sua generosidade e senso de justiça combinam com a minha rebeldia e desejo de transformar esse mundo num lugar melhor. Gostaria que um dia você pudesse se olhar com os mesmos olhos e perceber o ser extraordinário que você é. Aproveito o ensejo para te perguntar uma coisa. Quer casar comigo? Caramba! Beijo, gente! Valeu! Felicidades! Felicidades!